Para falar sobre o falso profeta, nesse segundo módulo da escola bíblica A Besta, os Estados Unidos e o Anticristo, vamos ler Apocalipse capítulo 13 Vou fazer a leitura do versículo 11 até o versículo 18 E depois vamos analisar alguns versículos Apocalipse capítulo 13 versículo 11 diz o seguinte E vi subir da terra outra besta, que tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro E falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens E engana os que habitam na terra com sinais que lhe fora permitido que fizesse em presença da besta Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta para que também a imagem da besta falasse E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos Lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa Para que ninguém possa comprar ou vender Se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome Aqui a sabedoria Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta Porque é número de homem E o seu número é 666 Retornando ao versículo 11 No nosso material didático Diz que ele tem dois chifres Porque o versículo 11 diz Vi subir da terra Outra besta que tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro Então quando ele tem dois chifres semelhantes ao de um cordeiro Claramente ele vem imitando Jesus Cristo Esse falso profeta ele vai apontar para a besta que sobe do mar E vai apontar também para o seu líder que é o anticristo E esse falso profeta ele traz também algumas características Imitando Jesus Cristo para poder enganar a humanidade Sobre o anticristo nós vamos falar com mais detalhes No quarto dia de aula Hoje vamos falar sobre esse falso profeta E o trabalho dele para fazer a humanidade Acreditar no anticristo Eu coloquei um comentário aí no material didático Ele tem um testemunho semelhante ao de João Batista Assim como João Batista preparou o caminho de Jesus A besta que sobe da terra prepara o caminho do anticristo E esses dois chifres simbolizam um testemunho de poder Vocês vão receber também um slide No quarto slide eu faço esse comentário E no quinto slide ele tem um testemunho semelhante ao de Jesus Cristo Então olha, se a besta que sobe do mar Nós vimos claramente que ela será um poder político A besta que sobe da terra Ela traz características de um poder religioso Provavelmente será um poder político religioso Para poder trazer essas características da besta Uma fera, um poder assustador Mas também com características religiosas O número 3 O texto diz que ele faz grandes sinais Faz fogo descer do céu Imitando as duas testemunhas Vamos lembrar que nesse período da grande tribulação Eu defendo que a igreja não estará mais aqui na terra Eu defendo o pré-tribulacionismo E ainda hoje falarei sobre isso Mas o Apocalipse diz que Deus enviará duas testemunhas Dos profetas que vão estar aqui falando de Jesus Cristo Anunciando Jesus Cristo como aquele que os israelitas deveriam ter crido Mas rejeitaram E também condenando a aliança entre o anticristo e Israel E esse falso profeta faz um trabalho semelhante Ao que os magos do Egito fizeram com Moisés e com Arão Porque Moisés e Arão faziam os sinais que Deus lhes concedia que fizessem E aqueles falsos profetas do Egito faziam sinais semelhantes Para poder enganar os egípcios E assim o faraó não acreditava no Deus que Moisés e Arão estavam anunciando Então esse falso profeta Ele prepara o caminho do anticristo Fazendo esses sinais para enganar a humanidade Bom, quando ele é chamado a besta que sobe da terra É o item 4 Aí o slide número 9 Eu coloco aí no slide número 10 Que ele, provavelmente, uma das possibilidades colocadas É que ele seria um líder religioso israelita Por que ele seria um líder religioso israelita? Vamos lembrar que ele tem uma ligação especial com a besta que sobe do mar A besta que sobe do mar Ela lá em Daniel capítulo 7 Foi dito qual mar ela subia Ela subia do mar grande Nas nossas traduções Que também é chamado de mar mediterrâneo O mar grande ou mar mediterrâneo É o mar litorâneo com Israel Israel é um país litorâneo Então essas bestas subiam do mar Contra a terra de Israel O propósito desses países Sempre foi conquistar o lugar Onde Deus resolveu colocar o seu nome Então se sobe uma besta da terra É bem provável que sobe uma besta Desse local onde essas nações querem conquistar Então esse falso profeta existe a possibilidade De ser um líder religioso israelita Então como uma besta Seria um poder político Que aí poderia estar envolvendo até o próprio Israel Que está por trás dele Mas principalmente um líder religioso Bom Como líderes religiosos no mundo Eu vou colocar agora uma imagem para vocês aí O slide 11 Que ele tem a figura de um templo Na verdade Um auditório de reuniões Observe que essa figura Ela tem semelhança com uma serpente Isso mesmo Ela traz a aparência de uma serpente Esse é... Você olhando para esse auditório Você deve pensar o seguinte Esse auditório Ele deve ser auditório de algum líder espírita Um grande feiticeiro Mas acredite Não Na próxima figura que vai aparecer para você Vai mostrar a parte interna desse auditório E você vai observar Que esse auditório Ele tem Realmente ele foi feito com essa intenção Não foi algo por acaso Isso é declarado Ele foi feito com essa intenção A parte de fora você vê claramente A cabeça da serpente E quem entra no auditório O slide 12 Eu coloquei aí A imagem de uma serpente do lado direito E do lado esquerdo A parte interna do auditório Observe que ele é realmente Igualzinho a uma serpente Ele foi feito com esse propósito Você pode observar no auditório Como os dois olhos Ok? E ao fundo no auditório Você vai observar como As duas presas da serpente Tudo isso foi feito Intencional Não é algo Assim foi por acaso Aquilo ali são simplesmente colunas Não Isso foi feito Intencional Esse auditório Ele é a reprodução De uma serpente As pessoas que vão assistir Uma palestra ali Naquele local Eles vão assistir Uma palestra Ok? De alguém que fala Como se estivesse falando De dentro da garganta da serpente É isso que você pode observar Porque o palestrante está lá Entre as duas colunas Entre as duas presas Da serpente É isso que você pode observar